Fala aí rapaziada, Fábio esteve na área com mais um vídeo para vocês Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a pergunta de um inscrito aqui do canal O Micael Barbosa, ele fez a seguinte pergunta Fábio, é bom ter o Fiat Uno como primeiro carro? Fiat Uno serve como primeiro carro? É bom? Isso eu vou estar respondendo para você Micael E para você que tem dúvida aí, se vale a pena ter o Fiat Uno como seu primeiro carro ou não Mas isso eu vou fazer naquele carro vlog raiz Botar a câmera no boné e fazer aquele carro vlog para você Micael E para você que tem dúvida aí, se vale a pena ter essa máquina aqui como primeiro carro Beleza? Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito Deixa o joinha, deixa um comentário que a gente troca uma ideia muito bacana A gente interage muito bem Muito obrigado a você que está chegando agora no canal Para você que já é inscrito, para você que ainda não é Se inscreve aí, tem vídeo dia sim dia não Vídeozinho muito bacana, a gente procura trazer os melhores conteúdos aqui para vocês Beleza? Desculpa o barulho, estou aqui próximo a BR Vai ter um barulhozinho de carro aí Mas o carro é esse aqui Micael Carrozinho muito bacana Vou botar a câmera no boné e fazer aquele carro vlog para vocês aí Para estar respondendo essa pergunta Dirigindo ele para vocês terem a noção de como é dirigir uma máquina dessa Ter mais ou menos a noção né? Já adianto que é um ótimo carro, é um excelente carro para você Que está aprendendo a dirigir, para você que quer aprender a dirigir Também é um ótimo carro O tema do vídeo vai ser esse né Então Micael, compensa sim como primeiro carro Compensa sim como segundo, como terceiro O que não vai compensar para você é se você vender Aí você vai ver o que é arrependimento Todo mundo que tem um Fiat Uno e vende Se arrepende lá na frente Se arrepende depois Então, olha onde tem um aqui Está acabadinho demais Esse branquinho Então Micael, respondendo a sua pergunta É um excelente carro para você que está iniciando Para você que quer ter como primeiro carro E se você não tem experiência Outra mesmo E se você não tem Zoada E se você não tem experiência com o carro Você não tem tanta experiência dirigindo ainda Você é novo condutor É um excelente carro Que é um carro de fácil É... Fácil direção Muito fácil de você dirigir Fácil de você guiar As marchas dele são as mais simples Que já tem Esse câmbio dele Aqui é primeira Segunda, terceira, quarta, quinta E ré Você só puxa aqui para o canto E bota para trás Não sei se nem está mostrando a marcha Olha onde tem um vinho ali Bonito esse daí, rapaziada Esse daí deve ser um 2013 Deve ser um dos últimos a ter lançado A Fiat ter lançado, né A última linha dele foi 2013 Então Micael, respondendo a sua pergunta Vale muito a pena Pode perguntar para qualquer um que tem Fiat Uno Se compensa ou não Você não vai ter dor de cabeça Se você vai comprar um carro com procedência, né Mas antes de comprar, Micael Te dou uma dica muito boa No meu canal aí tem um vídeo Que eu mostro Vou pegar aqui à direita Que eu mostro Todos os detalhes que você precisa saber Antes de comprar um Fiat Uno É um vídeozinho bem explicativo Bem ilustrativo também Eu mostro todos os detalhes Todos os pontos Que você tem que observar Antes de comprar um carro desse, né Tem uns pontos Que você Tem que ser levantado, né Para você não ser passado para trás Digamos assim Na hora da compra, né Você achar que o carro É bom O carro está perfeito E de repente o carro está só maquiado O cara foi lá Mandou lavar Passou uma massinha aqui Outra ali E depois de você comprar Depois de um tempo de comprado Você vê que não foi aquela Boa escolha que você fez, né E pode até julgar o carro Por conta disso Mas assiste esse vídeo aí Que eu deixei Eu vou deixar até um link Na descrição do vídeo Para você também Que tem essa dúvida Acredito que não só Micael Outras pessoas também Querem saber Se compensa Comprar um Fiat Uno Como primeiro carro Então esse vídeo É muito importante Para você que quer Adquirir um Fiat Uno Ou para você que já adquiriu E não sabe Desses pontos ainda Não tem visto Não tinha Ciência Desses pontos Sobre o Fiat Uno É um carro muito excelente Micael É um carro que não vai te dar Deu de cabeça Mas não tem seu barata Peça barata Você Todo mundo Arruma Até você mesmo Pode aprender a arrumar Pesquisando no Youtube Você conserta um negócio aqui Outra ali É um carro que vai te trazer Muita alegria Vixe Quase que o motoqueiro Entra na frente do carro É um carro que vai te trazer Muita alegria E vai te satisfazer muito Para você que Não sei você Se é novo condutor Se você Tirou a habilitação agora Mas é um carro Que é muito fácil De se dirigir As marchas deles É a mais simples O possível Não sei se Tem mais simples Do que isso Só primeira para frente Segunda para trás Terceira Tem o câmbio aqui Indicando Quinta e ré A ré Você bota por canto Direito E puxa para trás Se entrou a marcha ré Depois eu vou fazer Até um vídeo Talvez eu faça até um vídeo Não sei se A galera vai aprovar aí Eu faço um vídeo Mostrando como dirigir Um Fiat Uno Como pilotar Como conduzir Essa nave aqui Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga Esse tipo de vídeo Como dirigir O Fiat Uno Um carrozinho muito simples E um excelente carro Como primeiro carro Como segundo Já tinha dito Você não vai ter dor de cabeça Não vai quebrar É um carro que Você vai andar 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 Só trocar o óleo Deixar a manutenção dele Em dia É um carro que Com certeza Você não vai pegar novo Porque já saiu de linha Para quem não sabe O Fiat Uno Não é mais fabricado No Brasil Nem no mundo Então você Com certeza Vai pegar um usado O mais novo Que você vai pegar É o 2013 Que foi a última geração Que foi fabricada Então pegou o carro Antes de comprar Verifica Os detalhes Que eu Deixo aí no vídeo Para você Só assistir o vídeo Que você vai Ver os detalhes Que eu falo Sobre o Fiat Uno Assiste esse vídeo E na hora da compra Você dá uma observada legal Se está tudo correto Se está tudo Perfeitinho no carro E é só ser feliz É um carro que Não vai custar caro Para você Dependendo do ano Que a galera está Está explorando demais agora Por conta do preço Da gasolina E o carro é muito econômico Aí a galera está Pedindo muito caro Nesses carros agora Mas Se você vai comprar Um desse meu Um 2003 Já com A O meu com A Com trava Só não tem vidro Já ia dizer vidro Ah trava e alarme Você vai pagar no máximo Nove ou dez mil reais Um desse meu 2003 É Duas portas Tá Mas você pode até achar É Mais barato E até melhor Não sei Dependendo do estado Que você mora É O carro esteja mais em conta O valor dele esteja mais em conta Mas é um carrinho Que vai te trazer Muita satisfação Vai quebrar muito Seu galho E você vai aprender Muito com ele Ele tem muito A ensinar a você Já que você vai comprar Como primeiro carro Depois Se você Ah Achei ruim Achei duro Coisas que Muito chato Aí reclamam do carro Você vai comprar um outro Mas indico muito Você iniciar com o Fiat Uno Para você ter a experiência De poder dizer Lá na frente Você poder dizer Eu comprei Eu tinha uma máquina Eu tinha um carro Na minha garagem E dei fim Que é isso que muita gente fala Quando tem esse carro E vende Lá na frente Ele se arrepende E depois está procurando Um outro ali E acaba voltando Para o Fiat Uno Mas ele O Fiat Uno O Falho Também são carros Muito bons De você Se ter como primeiro carro Qualquer carro É bom de se ter Como primeiro carro Vai depender Da sua Condição financeira E da sua experiência Na direção Não vai comprar Um carro muito potente Se você não tem Experiência É igual moto Você não tem experiência Com moto Aí você vai Comprar uma CB1000 Digamos Aí fica complicado Se você é um cara Consciente Ainda vai Mas O intuito De uma moto Mais esportiva É você andar rápido E se você não tem experiência Vai Pode dar ruim Pode ser que dê ruim Então é isso aí Respondendo a dúvida De Micael E de muitos inscritos Que tem essa dúvida Eu super indico O Fiat Uno Como primeiro carro Até pra você Ter uma boa experiência Uma experiência Olha que carrão Isso é uma Z4 É Acho É Acho que é uma Z4 Não sei se deu pra pegar Aí no vídeo Ah viado Vou ficar aqui Travando tudo Poxa Era pra mim ter ficado Lá atrás Então Fechou o sinal lá O pessoal fica aqui No meio da rua Então é isso Rapaziada Tô passando aqui No centro de Caruaru Pra quem não conhece Me chamo Fábio Estevam Moro aqui Na cidade de Caruaru Pernambuco A capital do forró Agora no San João Foi festa Pra Dedéu Muita festa Muito bacana também Bora meu filho Ah tem um cara Passando lá E rapaziada Novamente Se você quer que eu traga Um vídeo aqui Mostrando como dirigir O Fiat Uno Como dirigir o carro É Muita gente Muita gente sabe Como dirigir Mas também tem muita gente Que não sabe né Então Acho que vai ser Um vídeozinho muito bacana Pra gente tá trazendo Aqui pro canal Tem muitos Novos condutores aí Que não tem a noção De dirigir no trânsito né Não tem a noção De um semáforo Não tem a noção De uma faixa de pedestre De uma seta De um pisca E tudo isso a gente Tenta trazer No nosso cotidiano Nos nossos vlogs Aqui né Pra quem acompanha o canal Há mais tempo Sabe que a gente Tem esse cuidado No trânsito né Sempre prestar atenção Sempre dirigir É Em uma direção Defensiva né Olha o cara aqui ó Dormindo no trânsito É A primeira base Pra você Ser um bom Um bom condutor É você ter paciência No trânsito Eu acho que essa é a base Fundamental É você ter paciência Você teve paciência Você vai Conseguir conduzir O seu carro Você vai conseguir Conduzir Em qualquer lugar do mundo Porque se você Tem pressa Se você não é Um cara paciente Você vai tá buzinando Pra qualquer um Você vai tá querendo Ultrapassar onde não deve Entendeu E com a paciência Você vai Se qualificando Você vai Aprendendo A cada dia né E o trânsito Flui Melhor também Só não pode ser Esse motorista Nutella né Que para em todo canto Olha o cara da moto Ele quer entrar Entendeu O que que eu fiz Buzinei Pra ver a atenção dele Eu vi que ele queria Pegar a faixa Da esquerda Mas ele tava Na faixa da direita Então eu ia segurar Pra ele poder Atravessar tranquilo E eu poder passar Só que ele fez O sinal com a mão Pedindo pra mim Passar né Olha isso Ó Caruaru No centro de Caruaru É muito movimentado Então você tem Que tá alerta Sempre Você tem que tá Com atenção sempre Ó Criança A criança pode Soltar da mão Da mãe E ultrapassar Na frente do carro Ó o carro aqui ó Entendeu Vai conduzir Num local Muito movimentado Presta bem atenção Pra não Acontecer Nada de ruim né Tá isso O Fiat Uno Ele não foi o meu primeiro carro Ele Aqui ó rapaziada Quem tá na rotatória Tem preferência Eu vinha mais rápido Eu vinha mais rápido Mas segurei pra ele Então o Fiat Uno Não foi o meu primeiro carro Meu primeiro carro Foi um Palio 99 O primeiro vídeo do canal Eu tô mostrando ele O primeiro e o segundo Acho que até o terceiro vídeo É falando sobre o meu Palio É 99 Um carrinho muito bom Gostei muito Mas depois que eu comprei O Fiat Uno Cara Apaixonei Esse carro aqui Ele só sai da nossa família Agora Ele só sai da minha mão Vem Liga o alerta aqui ó rapaziada Deixa o cara vir Desenrolar a guerra dele aí A nossa guerra tá tranquila A gente consegue Tá conseguindo conduzir De boa O caminhão dele vai sair aqui também ó Pode vir guerreiro ó E isso o trânsito flui Entendeu? É isso aí que você tem que fazer Ter paciência no trânsito Se você é um cara agitado Não vou parar Você acaba até arrumando uma confusão né Com o pessoal Então rapaziada O Fiat Uno não foi o meu primeiro carro Tá sendo o meu segundo carro E eu acho que Não vou dar fim a esse carro Nunca mais Nunca não Nunca não é nunca né Eu acho que é um carro Que vai ficar comigo Um bom tempo Não pretendo me desfazer dele Nem tão cedo Que hora O Palio foi um carrinho Que me trouxe muita alegria também Aprendi muita coisa com ele Quando você compra o seu primeiro carro Você fica apaixonado pelo carro Você quer fazer isso Quer fazer aquilo E é bom É bom porque você aprende né E quando você compra um carrinho mais velho Você pode mexer Você pode errar com ele Que não vai custar muito caro E se você tem um carro mais novo Esse modelo mais novo É Vai custar mais caro Se você erra Tipo você vai estacionar E bate num poste Ou algo do tipo Bate num outro carro Na hora do estacionamento Como você não tem experiência Isso pode acontecer Infelizmente Isso é normal que aconteça Não é bom que aconteça É bom que você pegue o carro Quando você já tiver experiência Quando você estiver seguro Olha que fia tendo aqui Rebaixado Caralho Isso tá bonito Viu Quatro portas pretas Rebaixados Então só pega o carro Só pega o carro pra dirigir Rapaziada Se você já tiver conhecimento Das leis de trânsito Se você já se sentir bem Pra tá dirigindo Pra não haver risco Nem pra você Nem pra outros condutores Que tiver Na rua também, né Então é isso aí, rapaziada Fiat Uno tá sendo Meu segundo carro É um carro que vai ficar comigo Por muito tempo E se chegar um dia De eu vender É porque É uma necessidade muito grande Que eu espero Que não chegue esse dia Mas É um carro Que vale muito a pena Cara, outro Fiat Uno aqui, ó Eu acho que eu passei Por uns 50 Fiat Uno Já hoje Só nessa voltinha Que eu dei com vocês É um carro Que vale muito a pena, rapaziada Então compra Como primeiro carro E manda foto pra mim Lá no Instagram Fabio Silva 4715 Beleza? Esse foi o vídeozinho De novo fundo Obrigado.